Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre o melhor momento para decolar. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre o melhor momento para decolar. Você já viu, acontece direto, um monte de parapentes na rampa, todo mundo olhando para o horizonte, com as linhas na mão, olhando para o horizonte, esperando o momento de decolar. E é de regra, você sabe mais ou menos o momento de decolar, porque você aprendeu isso no morrinho, você treinou uma dezena de vezes inflar, uma dezena não, acho que centenas e quase milhares de vezes decolar. E aí você internalizou algumas situações que são favoráveis para você decolar. Mas sempre gera, sempre gera, não, sempre existe essa dúvida de qual o melhor momento para puxar a vela, inflar e ir para o voo. E isso eu vou dizer para você que varia muito, vai variar a velocidade do vento, que é a condição climática, a situação termal no momento, o tipo de rampa, a situação de tráfego aéreo. Então, diversas, diversas coisas que você tem que observar antes de puxar e sair voando. Mas eu acho que a principal dúvida, e vira e mexe e brota uma dúvida dessa, é a questão do vento. Sem vento, por exemplo, você pode puxar a qualquer momento, vai ter que correr bastante, vai ter que ter o domínio do tempo da vela. Não adianta nada você chegar na beira da rampa com a vela atrasada, porque você vai tomar um mergulho e ela pode ficar na boca da rampa. Você não pode deixar a vela adiantar, você tem que estar com ela encaixadinha na cabeça e ter esse timing aqui é importante. Bom, sem vento não tem muito segredo. Com o vento médio, numa rampa normal, também não tem um super segredo. Você vai estar olhando, claro, para o horizonte, para o tráfego aéreo, para a situação do ciclo termal. Puxou, decolou padrão. Agora, vento forte, vai ter que tomar um pouco mais de cuidado por causa da vela te puxar, te arrancar do chão e te jogar no chão. Então, o vento forte tem que ter uma observação a mais aí. E vem o problema das rajadas, e essa talvez seja o cene da questão. Existe uma regrinha, vamos dizer assim, de que você não deveria decolar quando a rajada supera 10 km por hora. Então, o vento está de 10 km por hora. Se a rajada está acima de 20 km por hora, fica meio perigoso você decolar. Claro, se o vento é de 10, a rajada é 20, 22, até dá para decolar, é mais tranquilo. Agora, quando o vento está um pouco mais forte, o vento está 15, a rajada está 25, já fica um negócio mais perigoso. Ou o vento está 18 e a rajada está 33. Então, você fala assim, o vento está até voável, mas vem umas rajadas fortes, aí fica perigoso decolar. Então, para esses dias que a variação, que a rajada está muito alta, uma dica é você estar sempre observando um pouco a frente. Vegetação, principalmente. Você viu vegetação se mexendo ali na frente, você começa a entender que aquela balançou ali, vai demorar alguns segundos e vai chegar em você. Dá até para fazer um pequeno cálculo de... Ah, está a um quilômetro de distância de mim. Quanto tempo demorou para chegar em mim, aí eu faço um cálculo de tempo. Quanto tempo ela vai me atingir. Então, observar muito essa questão da vegetação, da rajada é importante. Para quê? Para decolar na baixa. Pessoal, já ouviu essa? Essa frase todo mundo já ouviu. Está na baixa, pode puxar. Só que é assim, às vezes está na baixa, você puxou e a rajada chega naquela hora, entendeu? Então, você tem que estar ligado nisso aí, no movimento da rajada para estar puxando na hora certa. Outra coisa é que existe, você vê que existe um certo padrão. Num dia que está tendo rajada, ela aumenta, abaixa. Aumenta, abaixa num certo ciclo. Não é tudo muito descoordenado. Você vê que existe um ciclo nisso, essa coisa do aumentar e abaixar. Então, tem que ficar ligado e tentar entender para puxar na hora certa. O ideal, aí falando agora de termais, de ciclo termal. Muita gente tem dúvida qual que é a melhor hora para decolar no ciclo termal. Se o ciclo termal antes dele chegar na rampa, durante o ciclo termal ou no final do ciclo termal. Você sabe, a hora que o ciclo termal estoura na rampa, ele entra um vento na rampa constante. Então, às vezes está tudo zerado e aí começa um vento na rampa. O pessoal fala lá, entrou o ciclo. E fica aquele vento durante um tempo, uma hora ele cessa. Você vai falar, Ricardo, eu tenho vídeos sobre ciclo termal, entendendo ciclo termal, alguma coisa assim. Procura no canal, tá bom? Eu não vou entrar muito nisso agora, mas para entender. O momento ideal para se decolar, eu acho assim, particularmente, seria antes do ciclo atingir a boca da rampa. Porque você tem menos turbulência. Só que daí tem um problema. Porque via de regra não tem vento. Quando o ciclo termal estoura, ele está formando antes da rampa ali, o que acontece? Às vezes vai ter urubute falando, vai ter vegetação na frente mostrando, vai ter tudo. Só que, como tem uma termal estourando na boca da rampa, zera o vento da rampa, porque o vento não consegue passar essa termal que está rompendo. E muitas vezes essa termal até puxa um pouco de vento. Então o vento fica meio, não caudal, literalmente, mas, sabe, fica difícil de decolar. Em rampas que são bem largas, você até consegue puxar, correr e ir em rampas estreitas um pouco menos. Mas eu acho que esse é o melhor momento para se decolar por causa de risco de colapso, de problema. Então, se você conseguir decolar vendo o ciclo termal na sua frente, 200, 300, 400 metros na sua frente, eu acho bacana, porque você decola sem estar com ele na montanha, na boca da rampa ali. Porque a hora que ela bate na boca da rampa, não que seja ruim de decolar, é bom de decolar também, até vou explicar isso. Só que é turbulento, só que tem descendentes, tem ar ascendente, descendente. Então, aquelas decolagens que abduz também, se enflou, arranca já, já, se tiver algum nó, alguma coisa na linha, uma sujeira na linha, já vai te arrancar, vai jogar para cima. Então, fica mais difícil de abortar quando o ciclo está estourando na montanha. Mas é um bom momento. Então, muitas vezes, bateu o ciclo, entrou aquele vento de frente, pô, está no ciclo, vamos lá. Puxou, decola e vai embora. Vai ser feliz. Mas o que acontece nesses momentos? Tem esse risco maior de turbulência. Então, sempre muita tensão decolando no ciclo. Outra coisa é que você pode estar no final do ciclo. Então, o ideal é que você acompanhe quanto tempo está durando esse ciclo. Se você está na rampa ali faz uma hora, duas horas, meia hora, você vai ficar notando quanto tempo mais ou menos dura esse ciclo. Ah, está durando cinco minutos esse vento de frente, depois zera de novo. Aí entra de novo, tanto, zera de novo. Um dia de vento mais fraco, um dia de vento mais forte, o treco é meio que direto, assim. Acontece um ciclo, acontece outro, um ciclo, outro. Mas, tenta entender quanto tempo dura para você decolar no começo do ciclo. Uma, porque o risco é menor de pregar. Duas, porque você vai aproveitar melhor aquele ciclo para subir bem, ganhar altura. E outra, não correr o risco de você decolar no final do ciclo e ter algumas descendentes ali fortes, alguma turbulência mais forte. Porque no final do ciclo ali, ela está se rompendo, está fechando o ciclo. Tem descendente ali e... Você já viu gente que decola? Um cara decolou, sobe. Um decolou segundos depois e desce que nem uma jaca para o chão. Exato. Perdeu o ciclo. E nessa hora aí é mais tenso. Evitar, então, decolar no final do ciclo. Evitar soltar a mão do batoque quando você decola dentro do ciclo ou no final do ciclo. Para se ajeitar na selete. Esse momento da decolagem é muito tenso. Você está muito perto do relevo. Então, quanto menos, ou quanto mais atenção você tiver na pilotagem, né? Ou qualquer falta de pressão, já corrigir. É importante nesse momento tomar cuidado. Porque, via de regra, é nesse momento que acontece alguns colapsos, que jogam o pessoal para o relevo. Então, estar atento nessa hora é importantíssimo. Não relaxa não, não baixa a guarda nessa hora não. A altura é segurança e você está no pé do chão tem que estar muito atento. E aí, ó... Dica que eu posso dar para essa situação é... Muita, mas muita observação, né? Da sua rampa, da situação, das rajadas, do vento, das condições, do tráfego. Sempre prestando muita atenção. Foca naquilo que você está fazendo, tá bom? Eu sei que é bacana ficar conversando. Às vezes, turista perguntando. Mas foca no que você vai fazer. Porque é importante. Dá umas três respiradas boas, conscientes, sabe? Uma respiração funda, sabe? Não vá decolar ofegante, sabe? De ter abaixado, montado suas coisas e tal. Já puxa e sai correndo. Dá uma respirada legal. Observa bem. Para você oxigenar bem o sangue. E muito cuidado, né? Como eu falei para você, Nessa saída. De evitar de tirar a mão, sabe? Aquela coisa de sentar, se arrumar na selete. Espera estar em voo. Espera estar estabilizado. Para você se arrumar. Para você sentar. Mexer em equipamento. Evita soltar os comandos. Mas se for soltar, segura os dois juntos. Aquelas coisas assim. Para realmente você ter algum controle. Caso aconteça alguma coisa, tá bom? Estar cuidando ali da pilotagem. Fazendo a tal da pilotagem ativa. Para evitar problemas. Tá certo? Então, o melhor momento para você decolar. É lógico. Você já deve saber, na maioria das vezes, esses momentos. Mas é mais um lembrete para você sempre prestar atenção. Sempre estar de olho. Para escolher o melhor momento. O momento que traz menos risco. O momento que talvez seja até o mais arriscado. Como eu te falei. No meio do ciclo terminal. Tal. No meio da loucura. Mas aí. Faca no dente. Pilotagem em dia. Foco no que você está fazendo. Para ganhar altitude. E fazer um voo ótimo. Tá certo? Se você tem alguma coisa para acrescentar nesse assunto. Coloca aqui embaixo. Tá bom? Deixa todo mundo saber aí. O pessoal debater. Espero que esse assunto aqui. Tenha aberto alguma coisa. Se você gostou. Por favor. Dá um joinha. Que ajuda muito. Compartilha. Me segue no Insta. E a página Falando de Parapente. No Facebook. Também entra na loja do canal. Para ver as novidades. Sempre tem uma estampa nova. Tem camiseta. Tem caneca. Tem um monte de coisa. Tá certo? Entra lá para ver. Porque sempre tem novidade. Eu estou sempre colocando alguma coisa nova lá. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. E eu volto depois então. Falando de Parapente. Valeu. Eu vou ficando por aqui.